Conheça os acabamentos da ZAP Conheça o acabamento numeração que pode ser utilizado em alguns produtos da ZAP Gráfica. Verifique a disponibilidade em nosso site. O acabamento tem como finalidade inserir uma sequência numérica impressa no produto, feita por máquina. Na impressão Offset, esse acabamento é na cor vermelha e na impressão digital, a cor é preta.